Salve família Mais um vídeo aí De moto Espero que a galera tenha curtido aí o vídeo que eu gravei de caminhão Aquele vídeo ali Faz tempo que eu gravei, só agora eu pude postar Eu tenho outro vídeo também de caminhão Mas não vai ficar na rotina, eu tô postando vídeo de caminhão Beleza? Só pra esclarecer aí No momento, agora voltando ao assunto É... Sobre a protesta aí dos caminhoneiros Os caminhoneiros estão protestando aí Dá uma ameaça aí Que vai faltar combustível nos postos Um amigo meu já passou na rua R$4,59, bicho O diesel baixou pra R$3,99 Olha aí, ó R$4,89, R$4,05 aqui, véi Aí, o que que acontece? Eu tô do maior valor Que esses caras aqui estão protestando aí, véi Pode tirar onda mesmo Porque se a gente abrir a cara O governo vai montar mesmo na gente Dá conta aqui R$4,23, olha aí, ó Isso é um cartel, pô R$4,23 a gasolina tá, ó Vamos ver lá no outro posto lá Aí agora é o seguinte Como os caminhoneiros estão parando ali Que tá fornecendo combustível Aí, o que que acontece? A ameaça agora é essa Que faltar combustível no posto Beleza Mas e aí? Bem que a gente vai ficar Infelizmente a gente vai ter que sofrer, cara Pra gente alcançar a nossa Alcançar alguma vitória A gente vai ter que sofrer Eu tô com tempo da moto cheia Eu preciso da moto pra Agilizar aqui As minhas atividades diárias Aí Então Então Galera, é isso aí Infelizmente Os caminhoneiros Estão protestando É um direito deles protestar Dou o maior apoio Se eu fosse caminhoneiro Se fosse motorista também Eu também aderiria à greve Peço um caminhão próprio Eu também ia travar a rua Tô só passando aqui Nos postos aqui Pra dar uma olhada Quanto é que tá O preço da gasolina Olha aí R$4,89 nesse posto aqui também Lá atrás tá R$4,23 A comum Olha aí A galera Tô correndo Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que ir em casa Já que tá ameaçando Qual a gasolina Eu vou encher o bujão Lá de 20 litros E vou atrás do combustível Vou encher o bujão Com o tanto que tá na moto E vou encher o tanto da moto Novamente Se possível duas vezes Vai faltar combustível Se quiser que reserve Vem agora em casa Então família É isso aí Obrigado a vocês A atenção aí de vocês Fiquem com Deus Forte abraço E até o próximo vídeo Estamos na luta